Olá meus caros amigos e amigas do canal Acelera Export, bem-vindos a mais um conteúdo gratuito aqui da Academia de Negócios Internacionais Acelera Export. No vídeo anterior eu falei sobre como você definir o nicho de mercado quando você é um profissional do comércio exterior que quer atuar na exportação e na importação. No vídeo de hoje eu vou falar para você que é empresário e empresária e você precisa definir o mercado alvo na exportação. Você precisa definir o mercado alvo. Como fazer isso? Você gostaria de saber como fazer isso de uma forma estratégica? Então esse vídeo é para você. Assista ele com muita atenção. E se você está chegando aqui nesse canal agora, eu quero me apresentar. Eu sou o trader Carlos Moura e professor de comércio exterior também. Se inscreva no canal. Esse é um canal de comércio exterior que foi criado para gerar conteúdo de qualidade para você que quer entender sobre exportação e também do processo de importação. Então assine o canal, compartilhe, mande seus comentários. Logo após a vinheta você vai assistir um conteúdo muito bom para te ajudar a definir o mercado alvo. Fique no vídeo. Até o final. Então, muito bem pessoal. Sem perder tempo, vamos direto para o conteúdo de hoje. Tá certo? Olha, quatro estratégias para você definir o mercado alvo na exportação. É para você que é empresário, empresária, tá? Muito importante. Ou você que é um trader que trabalha aí em uma empresa e está querendo realmente ou começar a ampliar o seu trabalho. Tá certo? Então vamos direto ao assunto, tá bom? Então é o seguinte. Primeiro indicador, primeira estratégia que é muito interessante para você fazer esse trabalho. Primeiro, a ferramenta ideal para que você possa prospectar são os sistemas de Big Data que existem hoje no mercado. Tá certo? Por exemplo, eu uso o sistema, o Pentatransaction do Uruguai. E também uso outros indicadores, como por exemplo, do Banco Santander. Tem uma base de dados também muito interessante. Lá você consegue encontrar informações quantitativas sobre importação e exportação que vão te ajudar a fazer esse ranking. Porque a primeira coisa que você precisa saber é isso aqui, mercados com maior volume de importação do Brasil do produto que você quer exportar. Então você tem o seu produto. Primeiro você precisa saber qual é o NCM, tá? Ou então o código internacional que é o HSC, que é o HS Code. Harmonized System Code, que é o mesmo do nomenclatura do Mercosul NCM. Você precisa ter esse código. E com esse código, com essa partida arancelária que a gente chama, você vai verificar, fazer um ranking, tá? Dos países que têm maior volume de importação do Brasil do produto que você quer exportar. Essa é a primeira coisa. Porque onde tem exportação, tem negócio. Então, isso é um grande indicador pra você começar a nortear. Por quê? Ir pra qualquer mercado só porque alguém falou ou por quê? Às vezes até porque o governo ofereceu uma passagem gratuita. Isso não é bom. Isso eu mesmo já no passado me ofereceram passagem pra ir pra Cuba. E lá em Cuba o pessoal não tem nem dinheiro pra comprar. Como é que vai fazer negócio com você? Não vai. Então, não adianta você simplesmente ir pra um mercado porque tem alguma facilidade que o governo te deu. Não. Você tem que usar números pra nortear esse trabalho. E os sistemas de Big Data são uma excelente informação. Então, procure usar essas informações e definir quais são os mercados mais atrativos para o seu produto. Segundo aspecto. Mercados com maior potencial de importação a nível global. Quais são eles? Estados Unidos, China, Alemanha. Existe uma lista de pelo menos cinco países que são os maiores importadores. Novamente, você pode verificar a partir da arancelária, o NCM, no mercado, por exemplo, dos Estados Unidos e ver qual é o volume que os Estados Unidos importam. Apesar do mercado norte-americano ser um dos mercados mais difíceis de entrar, junto com a própria China, porque eles são bastante criteriosos. Mas, como eles têm potencial de compra e, no momento atual, pós-Covid, os Estados Unidos estão faltando mercadoria, você vale a pena investir. Porque não se engane que vai ser fácil exportar pra qualquer país. Os clientes só importam depois de uma longa análise do seu produto, de verificação de qualidade, de preço. Não é simples, tá? Não engano ninguém que seja simples. Por isso, onde tem maior potencial, também tem maior possibilidade de venda, tá certo? Porque as exigências são grandes. Não se engane. Essa é a segunda forma, a segunda estratégia. Terceira, mercados com acordos bilaterais com o Brasil. O Brasil tem alguns, não tem muitos, mas tem. Por exemplo, o Brasil tem acordo bilateral com a Índia, que é um grande importador também. Então, é interessante. E aí, falar um pouco sobre o Mercosul. O Mercosul, realmente, nesse momento atual, tá muito difícil o trabalho. E vamos pegar aqui a Argentina. A Argentina, pra poder importar algo, ela exige que cada cliente, que cada importador, também exporte. Além disso, eles controlam a emissão de divisas, né? Ou seja, a liberação de dólares pra importar mercadoria, o governo controla. Então, é uma ilusão, essa coisa de exportar para o Mercosul e para o mau mercado que é a Argentina, porque nesse momento, os importadores estão com dificuldade até de conseguir dólares para poder importar. Então, é um mercado extremamente difícil. Vocês podem consultar aí os jornais, o Valor Econômico, a revista Exame, que eles estão falando sobre essa situação da Argentina e do Mercosul. Então, muito cuidado. Você tem que analisar e verificar cada acordo e como está. Consultos profissionais da área. E se você quiser ajuda, o nosso departamento de sourcing pode te ajudar. Mande um e-mail pra contato. Nós fazemos uma proposta de trabalho e vamos te assessorar para que você possa fazer os melhores negócios. Tá bom? Esse é o terceiro aspecto. E a quarta estratégia, tá? Muito boa pra você definir o mercado-alvo. É o seguinte. Mercado onde seus eventuais clientes multinacionais têm atuação comercial. Então, imagine que você venda para o Carrefour do Brasil. Sem dúvida, o pessoal do Carrefour do Brasil pode te indicar para vender, por exemplo, no Carrefour da Colômbia, do Peru, de outros países. Outro dia, um produtor de equipamentos elétricos, ele produzia para uma determinada empresa que tem sede no México. Claro que essa empresa brasileira pode indicar lá no México para que você chegue lá como um fornecedor confiável aqui no Brasil. Deve ser uma excelente estratégia. Por quê? Porque vai contar com as indicações da filial brasileira. Isso é muito bom. Então, pessoal, essas quatro estratégias podem te ajudar muito. Você gostou? Agora, sem dúvida que você precisa de apoio e assessoria para desenvolver isso aí. Se você quiser apoio, como mencionei, entre em contato conosco, contato arrobacelerexport.com ou pelo nosso WhatsApp 11 2737-7660 e nós vamos ter prazer em te ajudar. Podemos também fazer treinamentos para a sua equipe de comercial voltada à exportação se desenvolver. Nós fazemos treinamentos básicos, intermediários e avançados. Consultem a nossa página acelerexport.com. Lá você tem os cursos disponíveis e eu indico o Master Trader Internacional, que é um curso. Eu tenho ele tanto módulo básico como avançado e a gente pode fazer um treinamento tailor-made aí para a sua empresa. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá teu like, aperta o dedinho aqui, faz teus comentários, compartilha e a gente semana que vem se encontra mais uma vez para um conteúdo para te ajudar a se desenvolver no comércio exterior. Tá bom? Eu fico por aqui. Um abraço. Nos vemos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho